Por aqui no Agricultura BR é um mercado de arroz, oferta e demanda no cenário interno brasileiro. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, que participa desta edição de Agricultura BR conosco. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como é que tem sido essa demanda pelo cereal brasileiro, mercado interno nacional, sobre os produtores? Como é que tem sido essa demanda da indústria sobre o que o produtor tem entregue? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer falar contigo e com os telespectadores. Olha, o mercado está rodando, digamos assim, principalmente em função de um ajuste que nós tivemos, em função da exportação que tem se mantido, apesar da queda no câmbio, mas a qualidade do arroz brasileiro vem sendo reconhecida por um número cada vez maior de países, Fabiano. E isso faz com que a gente avance, então, principalmente aí com relação ao mercado mexicano. E aqui dentro o mercado continua, através desta referência que existe no porto hoje, a referência da exportação que traz ao mercado interno, acaba trazendo um posicionamento um pouco mais firme da indústria aí perante o varejo brasileiro. E apesar da exportação e de um leve aquecimento no mercado interno, mas lembrando que o custo de produção, Fabiano, ele subiu muito nos últimos dois anos. Nós tivemos 60% no aumento do custo de produção do arroz e hoje o preço CPEA, preço médio hoje no mercado interno, em torno de R$ 86,00 a saca de 50 quilos, ela minimamente aí cobre este custo de produção. Então eu mencionei a exportação porque nós precisamos dessa referência de preço para ter uma sustentação melhor aí dos preços aos produtores. Muito bem, Alexandre. Alexandre, você falou dos custos de produção e os custos aceleraram para o produtor rural brasileiro de uma maneira geral, tanto agrícola quanto de pecuária, nos últimos anos. E nesse ano de 2023, para a campanha 23-24, tem um recuo nos custos para diversas culturas que são desenvolvidas aqui no país. Em relação especificamente ao arroz, como é que está esse cenário? E o produtor gaúcho que detém a maior parte da produção brasileira de arroz, que está ali entre 70% e 80%, como é que ele está dentro desse universo para cultivar o cereal, principalmente por conta da concorrência que tem com soja em boa parte do Rio Grande do Sul? Perfeita a tua pergunta. Nós temos aí indicativos de uma manutenção da área de arroz, principalmente porque a soja entrou com muita força na metade sul do Rio Grande do Sul, na região que tradicionalmente planta arroz, e não só a soja, mas também o trigo na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e também a pecuária, porque nós viemos aumentando muito aí as pastagens de inverno, e com isso estamos conseguindo manter uma rotação de culturas aí, que é fundamental para nós elevarmos a produtividade do arroz no retorno nestas áreas, e consequentemente poder então enfrentar, Fabiano, este alto custo de produção. Nós estamos enxergando uma manutenção da área, ou ligeiro aumento, mas muito também em função de troca de áreas, produtores aí que têm cortes de lavouras diferentes, que vêm fazendo uma rotação, então eu enxergo uma manutenção da área plantada, e a questão da produtividade pode ter uma diminuição, porque nós temos uma previsão de euninho este ano no verão gaúcho, o que diminui a luminosidade e de certa forma pode trazer um impacto aí na produtividade do arroz gaúcho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti